Gente, estou aqui em Botirama Eu quero mostrar para vocês Mais um caminhão abandonado Eu dormi aqui Há uns dois meses atrás Dormi inclusive do lado desse caminhão Eu achei que o motorista Era daqui Mas eu acho que o caminhão está abandonado A placa dele é Do Espírito Santo É um FM320 A rota aqui Com o motorista Então estamos aqui Mostra aqui O estado desse caminhão Vou subir aqui Aqui Se ele tinha lono Alguma coisa assim Vem uns espíritos de porco Já carregou Aqui Está igual Itapé Mirim No primeiro mês Só um pneu Estourado Aqui está com os pneus Aqui E o liso A carreta de aracuza No Espírito Santo Está aqui pessoal Se vocês viram aqui Eu não sei como é que ainda não carregado Aí é o seguinte Aqui A gaveta dele já abriram Já saquearam Aqui A geladeira dele Estava aberta Aqui Foi eu que fechei Aqui tem sempre uns espíritos de porco Que gosta de mexer no que é dos outros Então é o seguinte Estou mostrando aqui para vocês Esse caminhão Aqui Eu não sei o que aconteceu Eu vou perguntar para o rapaz Aqui se ele sabe Rapaz O que aconteceu com esse caminhão aqui O motor abandonou Eu acho que não Ele saiu e deixou ele até uns três meses É Já tem uns três meses Isso que eu estou falando aqui Que eu já dormi aqui Uns dois e meia atrás Do lado dele Já roubaram Bateria Já roubaram Já roubaram tudo A gaveta dele estava aberta Eu fechei Se a lona ou quanto que tinha Já levaram também Então é isso aí Obrigado